Dessa vez vamos discutir o futebol de Goiás, né? O primeiro vídeo aí com uma temática regional que eu vou fazer aqui no meu blog, no ispn.com.br. Então, eu chamei como convidado o João Paulo de Medeiros, jornalista de Goiás, um dos responsáveis pelo projeto Futebol de Goiás. Futebol de Goiás, como dá para ver, acho que dá para ver no cantinho da tela aí, no fundo dele, Goiás com Y e Z, porque é a antiga grafia do nome e do estado de Goiás. É um projeto muito legal que resgata a história do futebol goiano. Então, eu vim aqui conversar um pouco com o João Paulo para não só falar um pouco do momento do futebol goiano, que está parado tentando voltar na pandemia, e em todos os lugares estão mais ou menos assim, né? Só o Rio de Janeiro que está um pouco mais tentando adiantar o retorno, mas o resto está meio parecido. Então, mas falar um pouquinho dessa situação e do estado em geral do futebol de Goiás, né? Então, vou fazer um debate aqui dedicado ao futebol de Goiás. E de Goiás, não do Goiás. Então, vamos falar de vila, atlético, interior também, né? Mas, João, aproveita e se apresenta um pouquinho aí para quem não te conhece, porque você não é uma figura tão conhecida assim, por exemplo, de vídeo, né? De TV. É, como eu trabalho no jornal Impresso também aqui, além desse projeto do futebol de Goiás, eu sou jornalista no jornal O Popular. Então, eu acabo não aparecendo muito, né? O Impresso tem esse detalhe. Apesar de que, com as novas tecnologias, nós temos programas semanais nas redes sociais, em vídeo, para debater o cenário do futebol goiano, o que está acontecendo ali de mais quente na semana, no final de semana, principalmente. Então, eu comecei a aparecer um pouco mais no vídeo, mas, realmente, não tem muito esse costume de aparecer. Mas, estamos aí para poder contribuir com o debate sobre o futebol goiano. Está acontecendo muitas coisas no futebol goiano nos últimos anos, né? Nós vamos debater esse cenário. E aí, será uma honra contribuir com você, o Biratã. Legal. Vamos falar uma coisa um pouco mais de momento, assim, né? Sobre volta da pandemia e tudo. Aí, em Goiás, eles estão falando em criar uma mini-copa. Uma mini-copa goiânia, vai com os clubes da capital, né? Até o Goianésia e o craque não aceitar, não mostraram interesse no torneio, né? Mas, eles estão pensando em criar uma mini-copa. Como é que é isso? Porque isso é uma coisa bem particular aí. Porque não se fala numa mini-copa da capital de São Paulo, ou do Rio Grande do Sul, ou da Bahia? Isso acontecia muito antigamente aqui no estado, quando tinha só um representante no campeonato nacional, né? Ali na década de 70, principalmente. Porque, como os outros times ficariam sem calendário, eles costumavam fazer essas mini-copas, às vezes convidando outros clubes e tudo mais. Desta vez, a questão é por causa da pandemia que o Campeonato Goiano é composto por 12 clubes, né? Desses 12 clubes, seis possuem calendário nacional, que é Goiás, Vila e Atlético, né? Goiás e Atlético na Série A, o Vila na Série C, Goiânia na Série D, craque na Série D e goianese na Série D. A Federação Goiana, ela está com dificuldade de retomar o Campeonato Goiano por causa dos clubes do interior, né? Que tem pouca estrutura financeira, todos eles já liberaram os elencos, teriam de contratar de novo, teriam de investir em testes para a Covid. Então, a situação do retorno do Campeonato Goiano está muito complicada, né? E para que os clubes possam ter pelo menos alguns jogos antes do retorno do Campeonato Brasileiro, a Federação Goiana está estudando um minicampeonato amistoso, né? A princípio, como você bem adiantou, o goianese e o craque foram convidados, mas declinaram por causa dessa dificuldade mesmo, né? Eles precisam saber se vai ter mesmo a Série D do Campeonato Brasileiro, precisam de uma posição da CBF para poder remontar os seus elencos, né? E ter esse gasto financeiro. Enquanto isso, o Goiás, principalmente o Atlético, que foi o primeiro a voltar a treinar, e o Goiás querem ter jogos, né? O Goiás, a preferência dele é pelo retorno do Campeonato Goiano. Ele entende que jogos valendo seriam muito mais importantes para essa retomada do Campeonato Brasileiro ali na frente. E o Atlético também quer este campeonato amistoso. Então, seria um quadrangular com Goiás, Vila, Atlético e Goiânia, eles se enfrentando em turno e retorno, e aí com a possibilidade até de fazer uma decisão, mas tudo em caráter amistoso para que esses times tenham pelo menos alguns jogos, já que a volta do Campeonato Goiano é muito difícil. A maioria dos times do interior defendem que o Campeonato volte no final do ano. Interessante isso, por quê? Porque aqui em Goiás, né, os clubes do interior começam a se movimentar para o Campeonato Goiano ali em novembro, final de outubro, comecinho de novembro. Então, eles já se preparariam para o restante do Campeonato Goiano 2020 e já para o início do 2021. É, é uma ideia que eu não tinha pensado nisso, admito que eu não tinha pensado, mas é interessante para resolver alguns problemas ali, sobretudo em estados que não tem tantos times em divisões nacionais, né? E olha que Goiás tem metade do campeonato em divisão nacional, até que não é tão pouco assim. Eu não tinha pensado nessa solução, mas até que é intrigante. Só que os dois campeonatos ficariam meio parecidos, né? Porque seria um... Cara, é com o elenco, mesmo os elencos, né? Seria assim, basicamente. Agora, para os times que têm divisão nacional, seria complicado jogar em dezembro, né? Porque teria que condicionar ao calendário do Campeonato Brasileiro, que talvez ainda esteja rolando. Tem que ver como vão dividir também o calendário nacional, né? Exatamente, né? Porque a tendência é que sejam jogos um em cima do outro e que tenha pouco espaço de calendário. O Goiás ainda está na Copa do Brasil também, tem isso, né? Saiu da Sul-Americana, mas ainda está na Copa do Brasil. O Atlético também está na Copa do Brasil. Então, seria assim... Seriam muitos jogos. Esses clubes maiores teriam de lançar mão, por exemplo, de jogadores ali do time de aspirantes, que o Goiás tem um elenco que disputa o Brasileiro de aspirantes e o Atlético provavelmente vai ter também. Então, seria uma saída. Mas, a princípio, existe um grande impasse e a própria Federação Goiana está se esforçando mais para a criação deste torneio amistoso do que propriamente para o retorno do Campeonato Goiano devido a essa dificuldade, né? Se você parar para pensar, a metade dos clubes está com esse problema de remontar elencos e tudo mais. Inclusive, até o Jaraguá, né? Não sei se você estava acompanhando, mas o Jaraguá é um dos times mais antigos do futebol goiano, de fundação, e pela primeira vez está disputando a elite do Campeonato Goiano. E o time era o vice-líder do campeonato, estava à frente do Goiás, vivia ali basicamente um sonho, e aí teve esse sonho interrompido com a pandemia, e já dispensou os jogadores, e o Vila Nova já começou a contratar vários jogadores que estavam no Jaraguá para compor seu elenco para a Série C. Eu ia perguntar isso mais para frente, mas já que você mencionou, e de onde veio o Jaraguá? O Jaraguá não é o clube Jaraguá, mas de repente o time que vinha do nada e estava fazendo uma campanha muito boa. Como foi outro dia o Iporá, um tempo atrás também, ele viu do nada, fez uma campanha muito boa, e mesmo na Série D, o Iporá foi bem também, né? Como é que surgiu o Jaraguá? Como foi o trabalho aí do Jaraguá de montagem do time? O Jaraguá, ele tem um elenco enxuto, uma cidade que nunca viveu uma tradição muito grande de futebol, mas nos últimos anos, ele vem montando times fortes desde as divisões inferiores, terceira divisão, segunda divisão, bateu na trave na segunda, mas aí subiu e manteve a base dos jogadores que estiveram no processo do acesso. Então o time já veio com um certo entrosamento, já com um preparo físico muito bom. Conta com um diretor de futebol que já trabalhou no Vila Nova, que é o Miller Meira, ele tem esse conhecimento do mercado local, se não são jogadores muito desconhecidos, não tem jogadores muito veteranos também, porque no futebol goiano, muitos clubes do interior adotam essa linha de contratar jogadores mais veteranos, mais conhecidos. Lá no Jaraguá, não. É um time modesto, com alguns jogadores que jogaram nas categorias de base do Vila Nova, do Atlético, alguns com passagem pelo Goiás, e que não se firmaram nesses clubes, e depois começaram a rodar nos clubes do interior. Alguns saíram para o futebol paulista, para o futebol até do exterior, e voltaram para Goiás. E aí o time deu uma liga boa com o Lucas Oliveira, o treinador, que é um treinador bem jovem também. E agora, houve até interessante, que o clube estava disparado na frente, era até líder do campeonato, chegou a liderar o campeonato. O Atlético também estava muito bem, mas demorou um pouquinho para assumir a liderança. Mas o Jaraguá trocou de treinador por causa de um problema interno de questão de pagamento de salários. E aí o treinador que estava no Vila Nova, que é o Ariel Mamed, ele saiu do Vila Nova, foi demitido do Vila Nova e foi para o Jaraguá. Lembrando que no ano passado, ele estava lá no acesso do Jaraguá. Então tem toda essa mistura que acabou dando certo. O público em Jaraguá não é muito grande, não tem levado muita torcida, até porque a cidade não tem esse histórico de futebol, mas começava a melhorar o público porque a população estava sentindo que o time poderia fazer bonito no campeonato, de repente até ser campeão. Mas acabou que a pandemia frustrou todos esses planos. Agora, para falar um pouco mais da citação geral do futebol goiano, uma coisa interessante que, às vezes se fala, eu estou aqui em São Paulo, a ESPN fica aqui em São Paulo, e a gente aqui no eixo, eu não gosto muito do termo eixo, até porque o termo eixo remete a coisas muito nefastas na história da humanidade. Mas a gente aqui no sul-sudeste acaba não tendo um olhar tão próximo do que acontece em outras regiões. Mesmo quando a gente tenta, é com limitação tudo, e eu reconheço que há um problema estrutural na imprensa esportiva brasileira em relação a isso. E a gente, às vezes, acaba tendo dificuldade de visualizar algumas coisas. Por exemplo, a gente fala muito dessa questão da gestão dos clubes, que o Flamengo está fazendo direitinho, o Grêmio é um bom exemplo no sul de um time que se ajeitou bem economicamente, até por isso conseguiu segurar o Luan na época, quando o Grêmio quis segurar o Luan, tem segurado o Everton, Cebolinha, tudo. E um clube que tem ido bem do ponto de vista da gestão é o Goiás. Já faz um tempo o Goiás está com uma gestão legal, o clube está organizadinho lá dentro. Tanto é que tem lidado relativamente bem com a pandemia do ponto de vista econômico. Acho que tem clubes até com muito mais tradição e torcida que estão sofrendo muito mais, clubes de São Paulo, do Rio, que estão sofrendo muito mais do que o Goiás. Claro, cada um dentro da sua realidade. Agora, por que o Goiás, com essa gestão, a gente ainda não conseguiu ver isso tão claramente, se traduzir em resultados em campo. O Goiás, ano passado, fez uma campanha muito errática no Campeonato Brasileiro, né? Umas horas parecia que ia o Michel começava a jogar, o Leo Senna falou pô, agora o Goiás vai. Daí, de repente, o Tadeu salvando lá e fala pô, o Goiás está numa tirada boa, está pegando esse resultado, de repente, toma seis do Flamengo, seis do Santos, e afundava. E o Goiás não engrenava e parecia até que ia cair uma hora. E daí recuperou de novo. Por que a gente ainda não vê essa estabilidade fora do campo? No Goiás, ela ainda não se traduziu dentro do campo. Como, por exemplo, no Fortaleza, que a estabilidade fora virou uma estabilidade dentro. No Bahia também, o Goiás ainda não chegou nesse ponto. O que está faltando para o Goiás? A última década, ela foi bem traumática para o Goiás. Talvez uma das piores da história, né? O time, em 2010, chegou a disputar a final da Sul-Americana. Chegou muito perto de um título de maior expressão, que é o que a torcida pede, que o clube e o passo que falta para o clube, né? Se for lembrar um pouco mais atrás, ali em 90, teve a final da Copa do Brasil contra o Flamengo, bateu na trave. Em 2010, novamente, bateu na trave. não vou nem falar do Campeonato Brasileiro, porque a gente sabe que é um campeonato diferente. Em 96, chegou perto na semifinal, mas caiu para o Grêmio. E depois, em 2005, fez aquela bela campanha já nos pontos corridos, mas tinha um Corinthians com o Tevez na frente, um internacional muito forte também pela frente. O Goiás acabou na terceira colocação, mas chegou a disputar a Libertadores. Sim, é carimbou. Aliás, o Goiás e o Corinthians nesse período aí tiveram um certo combate ali direto, em 2005, depois de 2007, tivemos um período de bons embates entre os dois clubes. Mas, assim, depois de 2010 que teve esse quase ali na Sul-Americana, inclusive com um pênalti cobrado na trave pelo Felipe, que os torcedores do Goiás até hoje não perdoam muito o Felipe. Eu tenho um amigo do Goiás, você sabe quem é também? Sei. É meu amigo também. Ele foi naquele jogo e até hoje acho que ele não viu cenas daquele jogo desde que voltou da Argentina. Mas ele vai ver. Um dia ele vai sentar para analisar o que aconteceu. E aí o Goiás também foi rebaixado no mesmo ano para a Série B. E aí passou 2011 e 2012 na Série B. Já foi a primeira vez na história que o time caiu e não conseguiu voltar no mesmo ano. Ficou mais um ano, mas voltou campeão com um time muito bom em 2012 e 2013 pegou o embalo, fez uma campanha muito boa, mas ficou no quase novamente, porque tinha tudo na mão para ir para a Libertadores em 2013, mas na reta final dos últimos jogos até foi derrotado pelo Santos na última rodada por três a pé no Serra Dourada. Então ficou no quase mais uma vez. e em 2014 fez uma campanha ok, 2015 caiu. E aí começou a crise, porque ficou 2016, 2017 e 2018 na Série B para poder se reerguer. Nesse período, em 2010, o time tinha um problema financeiro grande e aí começou a resolver esse problema, mas em 2012, 2013 também acabou gastando um pouco mais do que devia. e aí entrou um presidente se não me engano em 2015, de 14 para 15, não, peraí, 2012, 13, é, 2014, que foi o doutor Sérgio. Ele começou a fazer um processo de saneamento das dívidas do clube, processo de muita austeridade, de pochão financeiro, o dinheiro que ele estabeleceu até um teto de salarial no clube, na época, de 50 mil reais, não contratava um jogador mais caro do que isso, e aí, aos poucos, foi fazendo caixa, conseguiu organizar as contas do clube e aí começou a vender jogadores. O Goiás teve uma época que vendeu Eric, vendeu na sequência Bruno Henrique para o Wolfsburg, comprou, contratou Bruno Henrique do Itumbiara, que estava na segunda divisão do Campeonato Goiano, e após um ano já conseguiu vender o Bruno Henrique numa transação milionária maior do clube na época, e aí, esse dinheiro também não foi todo aplicado no futebol, foi feita uma poupança, até algumas aplicações financeiras, e aí, conseguiram um colchão financeiro muito bom para o Goiás, para começar a pensar em investimentos mais ousados. Só que aí, a história do clube, o Bratã, ela é muito pautada em cima disso, de uma segurança muito firme, um conservadorismo muito grande nesse aspecto, nunca pagou grandes salários para jogadores, sempre teve essa aposta em trazer jogadores desconhecidos para revelar, muitas vezes, agora também, com investimento em categorias de base, revelando atletas formados no clube, mas nunca pagando salários astronômicos. até foi dito agora, o presidente Marcelo Almeida disse agora que não tem salário maior que 150 mil no elenco atual, ou seja, é um time que não gasta muito, que talvez precise de um investimento maior para dar esse passo que está faltando, que é ganhar um torneio de expressão maior, porque os maiores títulos são campeonatos brasileiros da Série B, de 99, 2012. Falta um pouco disso, e o torcedor cobra, teve até uma época que teve a campanha da Estrela Dourada, que essa Estrela Dourada nunca veio, e aí, está faltando isso, esse passo, talvez, que o Atlético Paranaense deu, de sair desse bloco intermediário e conseguir se aproximar mais do bloco superior. Em um momento, lá atrás, o Goiás esteve até melhor que o Atlético Paranaense nos anos 90. Hoje, o Atlético Paranaense está muito na frente, por exemplo. E o Goiás tinha uma receita na época que lembra o que a gente pensa do Atlético Paranaense de hoje. O Goiás era um time que tinha uma base boa, que tinha uma capacidade boa de identificar talentos baratos que davam sopa para montar e depois revender com muito lucro. Jogar no Serra Dourada durante muito tempo era uma tragédia para os adversários, porque o Serra Dourada nunca foi o estádio mais caloroso do mundo. É um estádio muito distante, tinha uma cara muito distante do gramado. Mas eles tinham umas peculiaridades que o Goiás sabia jogar lá e ninguém se dava bem. Grama alta e dimensões do campo gigantescas. O Goiás deitava e rolava contra as potências nacionais quando jogava na Serra Dourada. E vendia bem os jogadores, né? Um monte de jogador revelado no Goiás que acabou depois saindo por um bom preço. Quer dizer, era a receita muito do que a gente imagina do Atlético Paranaense, que muitas coisas funcionam. Faz bem resultado em casa, revela jogador ou então descobre jogador barato para revender com lucro. E o Goiás não conseguiu dar o passo adiante, né? Não conseguiu. Quando eu, falando com torcedores, o pessoal de Goiânia já, falando que uma coisa que às vezes se reclama do futebol goiano é que o torcedor goiano não vai tanto ao estádio quanto deveria. É um torcedor que nos momentos mais importantes ele vai e até aparece. Ele existe. Não é que não tem torcida. Claro que tem. Só que assim, é uma torcida que não é tão constante na arquibancada, né? Por que você acha que ainda está faltando os times de Goiás? E principalmente ou o Goiás, que é o time que está há mais tempo na Série A, tudo, que faz jogos com mais frequência com gigantes nacionais. Ainda não conseguiu consolidar isso de ter uma torcida grande, mas fazer com que ela constantemente esteja no estádio. Porque eu me lembro que uma vez que eu discuti e eles falavam ah, não, alguns torcedores às vezes não eram nem no Goiás, até de outro time explicando a situação no Goiás, ah, não, mas eles até agora não engolem aqueles 3x0 para o Santos, naquela última rodada. Mas não é possível, já faz dois anos aqueles três anos, quatro anos, não me lembro na época da conversa, mas já faz alguns anos daquilo e o cara, não é possível que o pessoal esteja tão pistola que até hoje não vai no estádio. O que que acontece? Houve uma espécie de divórcio da torcida com o clube nesse período aí, especificamente do Goiás com o Santos naquele jogo, realmente, porque já tinha tido quase de 2010, faltou talvez um pouco de ambição para o clube e 2013 também faltou ambição na reta final. Mas assim, no quadro geral, primeiro, o Serra Dourada é um estádio como você falou, que é frio e tudo mais, que a torcida fica longe. O torcedor goiano, eu já fiz matérias para o jornal fazendo enquetes dentro do estádio que eles acham que o Serra está velho, o Serra está mal cuidado, o Serra tem problemas com banheiros muito ruins, com falta de opções de lanches, por exemplo, e tudo mais. apesar que aqui em Goiânia sempre houve a possibilidade de tomar cerveja dentro do estádio, não teve essa proibição durante muito tempo, mas o Serra Dourada tem problemas estruturais, tem problemas de segurança fora do estádio com iluminação precária do estacionamento, não sei se você conhece aqui o Serra Dourada, mas a área de estacionamento do Serra Dourada acho que é a maior entre todos os estádios do Brasil, talvez eu esteja exagerando um pouco, mas se você pegar o número de vagas e espaço, é assim, é estacionamento público, hoje em dia, não paga para estacionar, mas assim, mal cuidado, com falta de iluminação e tudo mais. Então, o Estadio Serra Dourada não foi muito atrativo para os torcedores nos últimos anos. Tem o lado desse torcedor também historicamente ser um torcedor de ocasião, como dizem muitos, ou seja, que vai em jogos grandes, que vai em clássicos, que vai em jogos contra times grandes do eixo, como você citou aí no começo, contra Corinthians, contra Palmeiras, contra São Paulo, Flamengo, sempre o estádio está cheio, mesmo assim. São torcidas, são clubes que também tem torcida aí na região também, então o lado visitante também fica bem cheio. Sim, assim, historicamente sempre houve a divisão do estádio meio a meio para jogos contra Corinthians e Flamengo, por exemplo. Só que ultimamente os clubes mandantes, principalmente o Gás, têm dado 20% do espaço para os visitantes e conseguem lotar os 80% restantes. Então, assim, quando tem esse apelo, o torcedor vai, mesmo que seja com o ingresso mais caro e tudo mais. Só que existe também uma falácia, que nos anos 80 e nos anos 90 o estádio estava sempre cheio. como eu sou um pesquisador do futebol goiano, eu olho ficha por ficha jogos dos anos 40, 50, 60, 70, 80 e 90, eu sei que já teve Goiás e Atlético com mil pagantes no Serra, 1.500 pagantes, Goiás e Vila com 2, 3 mil também. Então, assim, é uma coisa estrutural do futebol goiano, da relação do torcedor goiano com o futebol. Gostam de ir em grandes espetáculos, e aí talvez esse campeonato de pontos corridos tenha atrapalhado um pouco nesse quesito. Bom, então o Serra do lado é um problema, o histórico é um problema e também temos a questão da violência que é muito, que é uma mancha muito grande no futebol goiano nos últimos anos, principalmente a relação das torcidas entre Goiás e Vila Nova. É perigoso sair em Goiânia nas ruas em dias de clássico, e tanto é que a saída foi colocar em jogos de torcida única, que nos últimos anos a gente sempre acostumou a ver o Serra Dourada dividido, torcida do Goiás, torcida do Vila meio a meio ali, e hoje em dia isso é impensável de se repetir, porque mesmo quando tem torcida única, nós temos muitos casos de violência, de violência principalmente na véspera dos jogos, no dia dos jogos também, mas principalmente na véspera. Então, assim, são esses fatores. E aí, pensando nisso, os clubes têm adotado uma nova saída, que é apostar nos seus estádios, estádios menores, mas com certeza com capacidade, que aí a torcida teria capacidade de tornar ali um caldeirão muito mais caloroso do que é no Serra Dourada. houve também em 2016 a reabertura do estádio Olímpico, do centro, que foi o primeiro palco do futebol goiano, lá nos anos 40, 50, antes da inauguração do Serra Dourada em 75. O estádio ficou, é no centro da cidade, em avenidas onde passam ônibus de todos os bairros praticamente de Goiânia, de todas as regiões, então é de fácil acesso e tudo mais, é um estádio pequeno, para 13 mil pessoas e que o Atlético usou bem ele na Série A de 2017, mas sobretudo na reta final do título da Série B de 2016. Então ali era uma opção e o que os clubes viram? Que com o estádio menor e a capacidade de lotar o estádio com mais facilidade, a aposta foi em cima de aumentarem os estados particulares, porque aqui Goiás, Vila e Atlético possuem seus estádios. E aí isso está em curso e a todo vapor, principalmente do lado do Goiás e do Atlético. É, eu até falei sobre isso um tempo atrás, que é um processo interessante do futebol de Goiás, que na verdade eu acho que inclusive serve de exemplo para outros lugares, outras capitais brasileiras que às vezes tem um super estádio feito lá na época do governo militar, gigantesco, sei lá o quê, mas que hoje é completamente desproporcional à capacidade dos clubes locais, e às vezes até é ruim, porque fica um estádio frio, fica um estádio que não está cheio, e não é estádio próprio. E em Goiás fez isso, o Atlético depois vai para o Antônio Ascioli, ele sai do Olímpico, ele fica naquele período, agora está no Antônio Ascioli que realmente parece, você vê a reta final da Série B do ano passado, o estádio já com público bom, visualmente com público bom, isso às vezes é importante, aquela sensação de estádio cheio, e o Atlético é um time de menos torcida, em comparação com o Goiás e Vila Nova, então o potencial dele para fazer um público grande no Serra Dourada é bem menor. Foram poucas vezes desde que eu acompanho o futebol aqui que eu vi a torcida do Atlético encher mesmo o Serra Dourada, são assim, jogos pontuais de finais de campeonato, quando era estádio dividido e tudo mais no Serra Dourada teve um jogo também em 2013 se eu não me engano quando o time estava com o perigo de cair para a Série C isso mesmo, 2013 e aí levou um grande público mas aí eles tomaram essa decisão, primeiro foram para o Olímpico e depois foram para o Ascioli e aí no caso do Atlético tem uma particularidade muito grande porque o Atlético é aquele time de bairro, é claro que tem torcedores no estado inteiro, mas é um time muito ligado ao bairro de Campinas que é um bairro de Goiânia que é mais antigo que Goiânia porque a capital foi trazida para o local onde ela se situa hoje em 1933 e já existia próximo do local a cidade de Campinas então com o passar do tempo ela se tornou Campinas se tornou um bairro de Goiânia depois que Goiânia foi transferida a capital foi transferida para cá e Goiânia foi criada foi fundada então tem essa relação muito antiga do bairro com o time é o primeiro time da capital em 1937 então assim ainda existe esse apelo emocional muito forte entre os torcedores com o estádio por causa da localização dele que é ali no bairro de Campinas onde muitos dos torcedores se encontram moram lá ou seja muitos podem ir aos jogos a pé não precisa nem pegar carro nem nada então tem essa relação afetiva muito grande e o clube com muita maestria tem feito tem apostado na melhoria do estádio é tudo feito sem grandes aportes financeiros assim de uma vez só tem sido feito por exemplo o time consegue ir para a Série A tem ali uma uma verba melhor da TV o que ele faz em vez de investir tudo no futebol do time separa uma parte para melhorar o estádio melhorar o centro de treinamento então assim conseguiu vender o Everaldo que despontou na Série A com um bom começo de campeonato pega o dinheiro investe em melhorias para o estádio Antônio Acioli Júnior Brandão que também despontou e foi embora para o futebol da Bulgária mesma coisa pega o dinheiro e investe lá e aos poucos eles conseguiram fazer um estádio muito legal muito aconchegante bem a cara do Atlético mesmo bem organizadinho e aí está colhendo os frutos voltou bateu na Série B voltou para a Série A e agora o Atlético se tornou esse time é um time que querendo ou não ele é grande para a Série B se tornou grande para a Série B e pegou esse ioiô Série B Série A e agora o próximo passo do clube o sonho mesmo é conseguir se consolidar na Série A passar pelo menos algumas temporadas jogando na primeira divisão com mais receitas e aí conseguir crescer desenvolver as categorias de base e tudo mais nesse esquema do Atlético ter virado ioiô o que acontece com o Vila Nova porque o Vila Nova é um time com mais torcida que o Atlético então ele tem um potencial de receita muito maior até uma por exemplo poder de barganha com emissora de TV se precisar é que na Série B acaba não tendo muito acaba sendo tudo num acordão coletivo mas o Vila Nova tem esse potencial tem um potencial de bilheteria muito maior jogava no Serra Dourada com média de público muito maior que a do Atlético quando o Atlético tinha que contar com o Serra Dourada agora o Vila está com seu estádio também o Oba isso então mas o que acontece com o Vila que ele fica quase todo ano na Série A na Série B desculpa e daí assim nunca sobe mesmo quando faz campanha bate ali quinto, sexto mas nunca é quarto nunca é terceiro nunca atinge lá aquela posiçãozinha extra que falta e daí de repente tu cai volta ele volta ele cai pra C ele volta rápido pra B mas ele não consegue nunca sair da B e tá assim não joga o Vila Nova não joga a Série A desde aquela época dos brasileirões de dezenas de clubes né então assim é uma coisa bizarra pelo tamanho do clube tamanho da torcida por estar em um estado mais central assim então ele nem tem tantos tantos problemas como por exemplo teria um time eventualmente do Amazonas né um time que fica mais isolado ali no mapa um time do Mato Grosso não tá do lado de Goiânia tá do lado de Brasília né o Goiás consegue né então poderia ir às vezes até na estrela do Goiás o que que acontece que o Vila não consegue nunca acertar a mão e enfim subir pô até o Grêmio Barueri subiu o Santo André subiu né o Santo André até tinha um investimento legal o Grêmio Barueri é um time que tinha surgido anos antes e subiu e o Vila num ano que o Vila brigou e não subiu é se você parar pra pensar também na história do clube existe uma desorganização muito grande desde o começo né se você pegar década por década ano por ano o Vila sempre teve essa marca de ser um clube com muitos conselheiros apaixonados pelo clube e tudo mais porém com uma organização não tão exemplar como é por exemplo a do Goiás e recentemente a do Atlético o Atlético também não era mas de 2006 pra cá se tornou um outro clube com a chegada do Adson Batista lá no clube mas o Vila Nova ele tem esse problema tem a política sempre ferve muito dentro do Vila temos presidentes que renunciaram recentemente sempre uma cobrança muito grande dos conselheiros e tudo mais e também esse aspecto né de bater na trave todas as vezes que chegou perto recentemente na década de 90 o Vila tinha um time forte tinha muito apelo da torcida tanto que em 97 chegou no quadrangular da Série B pra subir e não subiu em 99 chegou no quadrangular junto com o Goiás e acabou não subindo também ali no quadrangular que tinha ainda Santa Cruz e Bahia e esse quase todas as vezes também machucou muito o Vila Nova que até no início dos anos 2000 ainda conseguiu montar times competitivos tanto que foi campeão goiano em 2001 com o Fernando Pras no gol e 2005 também foi campeão goiano e nessa esteira ele conseguiu em 2008 fazer uma campanha muito boa na Série B com o Túlio Maravilha sendo o artilheiro do campeonato fazendo muitos gols mas também chegou na reta final acabou o combustível quando você conversa com esses jogadores nessa campanha de 2008 em determinado momento o Vila e o Havaí despontavam com os únicos perseguidores do Corinthians claro foi um ano que todo mundo sabia que o Corinthians é subir fácil mas o Vila e o Havaí chegaram a complicar o Vila é um dos times que vence o Corinthians das poucas derrotas do Corinthians no campeonato foi pro Vila Nova no Serra Dourada e nesse momento finalzinho do primeiro turno o Vila Nova e o Havaí encostam no Corinthians no campeonato quer dizer dava toda a pinta que o Vila Nova era um time que ia brigar e aí no final o Grêmio Barueri passou o Vila Nova conseguiu o Grêmio Barueri o Túlio errou um gol um pênalti contra o Barueri aqui no Serra Dourada muitos torcedores culpam o Túlio por esse pênalti errado e o time não ter subido pra Série A naquele ano mas falando com os jogadores hoje depois de tanto tempo eles falam que o Vila tinha um time muito bom mas não tinha peça de reposição tinham jogadores mais veteranos como o próprio Túlio o Alex Oliveira o Heleno ali no time e isso pesou bastante na reta final do campeonato além e aí nos bastidores fala-se que houve problema financeiro também na reta final e isso poderia ter atrapalhado o time a subir pra Série A então o time bateu mais uma vez na trave em 2008 e aí depois na outra década começou a gangorra Série B Série C Série B Série C até que chegou em 2015 o time tava na Série C e foi campeão da Série C até goleando Londrina aqui no Serra Dourada e aí 2016 e 2017 o time passou perto 2016 até que não com o Guilherme era o Guilherme Alves ali na reta final mas 2017 com o Emerson Maria o time também deu toda a pinta que subiria pra Série A o time sofria poucos gols marcava poucos gols também mas era uma defesa muito sólida só que na reta final novamente faltou gás para o Vila Nova acho que tá faltando uma ousadia um algo mais se preparar melhor pra essa reta de nossa competição o ano que o Goiás sobe o Atlético e o Vila chegam a brigar pra subir também e em determinado momento eles pareciam muito mais bem posicionados que o Goiás e o Goiás vinha lá da rabeira do campeonato começou mal aquela Série B atropela todo mundo e sobe o Vila em algum momento parecia uma posição muito melhor pra conseguir essa vaga e acaba escapando parece uma história meio crônica ali o que acontece que o Vila não conseguiu finalizar nunca problematizaram isso lá no Vila Nova ano após ano o que acontece o que a gente pode fazer de planejamento planejamento financeiro para que não falte dinheiro no fim do ano e comece a trazer salário planejamento pra não depender tanto de veteranos que podem ficar sem gás se nunca foi problematizado isso porque o Goiás por exemplo finalizou o Goiás começou mal mas quando precisou o time apareceu sempre problematizam mas assim às vezes tem uma passagem de comando político do clube de um presidente para o outro que o presidente pensa de uma forma e aí apesar da imprensa cobrar por exemplo em 2017 a imprensa bateu muito na tecla de que faltava um goleador o time do Vila não tinha esse nome criava muitas chances perdia muitos gols e por isso acabava perdendo jogos de 1 a 0 por exemplo porque tinha defesa muito boa só que o ataque era ineficiente então em 2018 houve essa cobrança muito forte o time também não conseguiu contratar nenhum goleador nenhum jogador mais definidor ali na frente e aí bateu na trave de novo como você bem disse no início da campanha o time estava numa condição boa parecia que tinha aprendido com os erros do passado mas aí chegou na reta final novamente o time perdeu por causa disso porque faltava muita esse faro de gol essa definição das jogadas o time ficava nervoso também pelo histórico de não definir bem as jogadas e o próprio estilo do técnico Emerson Maria que era um estilo mais conservador e tudo mais e ele morreu abraçado com esse estilo a diretoria não quis trocar de comando até no final do campeonato também e aí o time voltou a não conseguir êxito na reta final houve problema novamente de atraso salarial e o clube às vezes pode até tentar planejar alguma coisa mas os recursos são poucos mesmo o clube não tem muito recurso financeiro não tem de onde tirar também questão de patrocinador master e tudo mais e ficou de aprendizado em 2019 foi o ano que o Vila teve mais receita só que acabou dando totalmente ao contrário o time foi rebaixado trocaram de treinador várias vezes e o time não conseguiu sucesso nem para permanecer na Série B e agora terá muito mais dificuldade na Série C ainda mais com esse período de pandemia que ninguém sabe como vai ser o cenário depois que isso acabar e os campeonatos voltarem mas a Série C pelo menos esse ano indicava um regulamento um pouco melhor menos cruel porque não vai direto para um mata-mata nas cortas de final que define quem sobe que isso já acabou sacrificando muito o clube com alguma tradição então que chega com muita responsabilidade nesse mata-mata e acabava caindo agora talvez tendo o quadrangular sei lá o que de repente para o Vila você não fica dependendo de um jogo querendo ou não Vila Nova igual você falou bate na Série C e volta porque é um time que tem mais estrutura do que a competição ali como o Atlético se tornou um time forte para a Série B o Vila querendo ou não é um time forte para a Série C só se fizer muita bobagem para poder não conseguir voltar direto é e em relação ao interior de Goiás que o interior de Goiás nunca teve muito destaque nacional assim tirando sei lá o gol do Ender Lira que ganhou o FIFA mas assim nunca os clubes do interior de Goiás a Napolina nos anos 80 teve uma grande campanha que ela chega a ganhar do São Paulo tudo e a Napolina depois chega a ganhar meter 4 a 0 no Grêmio quando o Grêmio caiu para a Série B mas não não tem time que aparece em Série A mesmo em Série B teve esse momento da Napolina depois ela some e ela cai e some e não tem mais assim mas no cenário local ou campeonato goiano sempre foi um campeonato em que os times do interior foram muito competitivos esse ano tinha o Jaraguá o Iporá fez campanha competitiva recentemente mas e aquelas forças mais tradicionais do interior tipo a Napolina a Anápolis Crack como é que está a situação deles agora ainda mais com a pandemia que pode ter complicado ainda mais a situação muitos desses clubes eles dependem muito do apoio das prefeituras sempre formaram times fortes mas com apoio do poder público o Crack o Itumbiara que chegou a ser campeão em 2008 a Anápolis e a Napolina também tem dependido muito apesar de a Anápolis ser uma cidade industrial que tem muitas empresas grandes o futebol a Napolina ele depende muito ainda do poder público e isso tem atrapalhado muito por quê? porque cada vez menos as prefeituras podem aportar dinheiro no futebol e isso tem atrapalhado muito o que abre espaço para times que não tem tanta expressão como Jaraguá imporar mas que tem feito trabalhos bem corretos na garimpagem de atletas e tudo mais então assim é um cenário que eu acho difícil ter novamente um time grande um time do interior forte nos campeonatos nacionais tivemos o advento ultimamente da Aparecidência que é um time de Aparecida de Goiânia uma cidade que é colada aqui em Goiânia que tem tentado tem incomodado no campeonato tem incomodado no campeonato do Goiânia tanto que decidiu o título em 2015 e 2018 com o Goiás e tem ido para a Copa do Brasil eliminou o Botafogo eliminou o Esporte eliminou a Ponte Preta naquele jogo da conclusão eliminou duas vezes a Ponte Preta e assim mas também quando chega na Série D não consegue dar o passo seguinte de subir para a Série C e ir aumentando as divisões e a visibilidade mas existe algum trabalho aí da Federação alguma coisa assim para tentar de repente ganhar mais terreno de clubes do Estado ganharem mais terreno em competições nacionais é assim a Federação Goiana através até do presidente André Pita que ele é diretor da CBF também inclusive que cuida da questão da Série D ou seja ele é um entusiasta da Série D e ele eu acho que ele gostaria muito que os clubes goianais tivessem essa maior penetração no futebol nacional em si tanto que organizou aqui a competição do Campeonato Goiano para se classificar para a Série D do ano seguinte para os times terem uma certeza de calendário nacional já com uma certa antecedência mas mesmo esse esforço não tem sido muito frutífero porque temos em alguns exemplos a Paracidense o Anápolis tentou com um projeto aqui também chegar em divisões Série C Série B mas também não conseguiu começou o projeto mas naufragou logo de começo tanto que desde que a Série C começou o único time goiano que conseguiu acesso foi o craque foi vice-campeão se eu não me engano em 2012 ali da Série D perdendo para o Sampaio Correia e depois não passou disso tivemos temos pouco sucesso na Série D na Copa do Brasil também os clubes que avançam mais longe normalmente são Goiás e Vila Nova mesmo Goiás e Atlético mesmo até que no ano passado foi bem foi até a quarta fase mas sofrem muito quando estão em competições nacionais no último ano os clubes até tentaram a Copa Verde que é uma Copa regional mas o Goiás também não conseguiu nem chegar na final o Iporá também é um clube que tenta esse sucesso em outras competições regionais mas está muito difícil é um cenário complicado para o futebol goiano nesse quesito já são alguns anos que estão batendo os times estão batendo na trave para tentar conseguir esses acessos inclusive o Goiânia que esteve muitos anos seguidos de 2007 até o ano passado na divisão de acesso batendo na trave para voltar para o campeonato goiano da primeira divisão conseguiu voltar e agora a nova diretoria que foi empossada essa semana colocou como meta chegar na série B do campeonato brasileiro de 2024 o Goiânia não é um time do interior no entanto ele se tornou uma força que se equipara aos clubes do interior devido ao longo período de distância da elite do futebol goiano no passado o Goiânia fez um campeonato goiano bom a conversa aqui já está longa eu queria só fazer mais duas perguntas a primeira é essa da Copa Verde que você falou e depois da outra eu queria só um apanhado dos três clubes em divisões nacionais um apanhado final mas sobre a Copa Verde você acha que ela realmente é uma competição que ajuda o futebol goiano que o futebol goiano tem algo a ganhar com ela porque eu tenho dúvidas se tem mas eu queria saber de alguém que vive mais dentro dessa realidade e porque os clubes goianos acabam não dando tanta bola para ela porque assim considerando os estados que disputam a Copa Verde você normalmente se imaginaria que teria um domínio do Goiás e do Pará que são os estados com mais tradição e com mais torcida nesses aí e a gente não vê muito isso acontecer e os times goianos jogam a Copa Verde daquele jeito não jogam com toda a dedicação possível você acha que a Copa Verde realmente é uma solução para o futebol goiano algo que pode ajudar o futebol goiano como por exemplo a Copa do Nordeste ajuda os estados nordestinos e por que os times goianos não dão tanta bola para ela? É justamente pelos adversários querendo ou não se você pegar todos os estados que participam da Copa Verde o futebol goiano é o mais tradicional de todos eles com times representantes na Série A outros na Série B então assim querendo ou não a competitividade não é tão alta e aí eles tratam com certo desdém a competição tanto que o Goiás disputou ela no ano passado mas usou o time de aspirantes durante boa parte colocou o time um pouco mais recheado quando viu que poderia ser eliminado e acabou sendo eliminado mas eu na minha visão o que poderia ser feito para poder aproveitar bem a Copa Verde é por exemplo colocar clubes que não estão nos campeonatos nacionais por exemplo se a gente tem seis representantes do campeonato nacional Série D Série B Série C Série A abriria uma vaga ou duas para os clubes do interior disputarem a Copa Verde aí eu imagino que para esses clubes seria interessante esse intercâmbio com esses outros estados até porque ali na frente quando eles conseguirem subir uma vaga na Série D por exemplo eles poderiam ter já uma certa experiência desses confrontos interestaduais com outros clubes do Mato Grosso de Brasília com clubes do Pará mesmo do Amazonas então assim já chegaria menos cruz nos campeonatos nacionais é uma possibilidade não sei se a federação pensa assim mas seria uma saída a única forma que eu vejo de aproveitamento maior dessa competição que por mais que ela tenha sido pensada para desenvolver o futebol eu acho que não tem tido muito sucesso longe do que foi a Copa do que é a Copa do Nordeste que é uma competição que pegou bastante e desenvolve bem o futebol nordestino a minha teoria aqui é que um problema da Copa Verde é que se a Copa do Nordeste existe um sentido de unidade cultural e histórica ali ainda que cada estado tenha sua particularidade existe um sentido regional ali do Nordeste a Copa Verde não ela junta coisas o resto do Brasil digamos é Copa resto do Brasil eu até acho que por exemplo eu acho que valeria mais a pena desmembrar numa Copa Norte porque daí existe um sentido regional dos estados do Norte que você faz uma Copa Norte que de repente você pode até chamar de Copa Amazônia sei lá pode querer dar um nome assim e você faz uma Copa com os outros e daí você chama para dar um nome mais pomposo Copa Brasil Central alguma coisa assim que daí fica mais bonito do que Copa Centro-Oeste Copa Brasil Central porque daí você inclui o Espírito Santo não fica tão tão ruim incluir o Espírito Santo né e daí você dá um sentido regional um pouco maior ali agora mesmo assim eu acho que para Goiás especificamente talvez ajudasse se o futebol de Brasília e o do Mato Grosso se desenvolvesse um pouco a ponto de virar uma concorrência vai que o futebol goiano pudesse se ver ali desafiado e para investir né e tornar aquele título mais relevante é e assim e o pior que nem existe assim uma rivalidade que nunca foi criada que poderia ter sido melhor trabalhada ao longo do tempo entre Goiás e o DF né o Distrito Federal porque são Goiânia e Brasília duas capitais novas né assim recentes que poderia ter sido feito um trabalho lá atrás de uma certa rivalidade um torneio consolidado mas ainda pode ser feita ainda agora né pode pensando no futuro pensando no futuro sim assim aí seria por exemplo só que assim a partida seria naturalmente do futebol goiano ter um pouco mais de vantagem e até interessante né que alguns clubes goianos por exemplo igual o Lusiane ou Formosa disputam o campeonato de Brasília então do Distrito Federal então já já teria até a capacidade de reunir mais esses times né pro futebol goiano até uma teoria que eu tenho também que acho que podia reunir os dois estados fazer um estadual só unindo Brasília e Goiás mas é uma outra coisa que acho que ajudaria muito o futebol de Brasília mas acho que poderia ser bom pra Goiás por exemplo Brasiliense e Gama talvez se firmassem na primeira divisão né porque acho que eles teriam um investimento pra isso e pô seria um desafio legal você vai acirra essa rivalidade e Brasília tem dinheiro né Brasília não tem muita torcida mas a cidade de Brasília tudo é uma cidade em que gira dinheiro então estar presente ali é sempre bom e a última pergunta aqui como você projeta a situação neste momento como está a situação de Goiás Atlético Goianiense Vila Nova os três times de Goiás que estão nas principais divisões nacionais né seria a B e C como está o cenário pra eles pensando nessa preparação pro brasileiro já que o goiano talvez não role mais seja só aquele aquele torneio amistoso da capital mas como eles estão se preparando agora nesse momento assim o Atlético é o time que estava melhor em campo o time que mostrou melhor futebol nos primeiros meses aí da temporada né janeiro, fevereiro e março então é um time que estava bem estruturado teve o Cristóvão Borges durante um período mas acabou demitindo o treinador mesmo com bons resultados né ele foi demitido mas porque a diretoria do Atlético não gostou muito da forma como o Cristóvão trabalha né no dia a dia e acabou optando pela troca ficou com Eduardo Souza que é um interino ali que é um auxiliar técnico da comissão do clube mesmo permanente e agora fala em contratar alguns treinadores aí um dos nomes e talvez o mais forte é o do Wagner Mancini que eu acho que é um nome que encaixa bem ali com o padrão de clube né do Atlético pode fazer um trabalho interessante na série A essa demissão acabou caindo um pouco pelo menos a sensação que eu tive acompanhando um pouco mais de longe ficou também um pouco na conta de uma certa gestão muito personalista do Addison né na presidência do Atlético ela não era muito justificada e foi por um atrito uma divergência que assim nem é suficiente normalmente pra causar uma demissão de treinador ainda mais com o time tendo bons resultados né acabou parecia foi uma coisa aquele não que o Cristóvão não era tão duro assim tinha que pegar mais em cima ficou muito nessa gestão mais dura e personalista do Addison né essa saída do Cristóvão isso foi assim eu não vou falar que foi pessoal porque não havia problema entre o Addison e o Cristóvão Borges mas foi algo personalista mesmo do Addison Batista que ele tem muito isso de enxergar no futuro né então ele ele imaginava que o trabalho sendo desenvolvido como estava no Campeonato Goiano na Série A o Atlético não daria conta né de ser competitivo então ele eu acho que ele vislumbrou isso e decidiu fazer a troca já de imediato pra dar tempo né de chegar um novo treinador e e assumir o time e prepará-lo pra Série A só que isso também não aconteceu né mesmo com a paralisação de de março até agora o time ainda não contratou um treinador e aí essa demora é um pouco também por causa do do lado financeiro né que é muito mais barato você manter o o treinador é que é da comissão técnica né permanente um auxiliar do que você contratar um novo nome um nome como o Wagner Mancini por exemplo e pagar salários a ele durante esses meses de paralisação é contrata em cima da hora né é quando tiver a data contrata isso é mais ou menos por aí como os clubes aqui estão trabalhando mais ou menos com a possibilidade de agosto né o retorno do futebol do campeonato brasileiro então começa a se movimentar agora no fim de junho pra dar pelo menos um mês aí pro novo treinador então assim o Atlético em campo está organizado tem essa dúvida de como será quando chegar um novo treinador né como que será feito o trabalho então existe esse porém o Goiás ele começou o ano não tão bem tanto que sofreu em alguns jogos do campeonato goiano contratou muitos jogadores que estavam em inatividade né casos do Sandro volante Daniel Bessa um meia que estava lá no futebol italiano que há muito tempo não jogava que são jogadores do meio campo não é que estava lá no futebol italiano estava no Verona tá mas estava meio que encostado lá não ele estava contundido ele não tinha jogado ele não tinha jogado direito na temporada que estava contundido mas ele quando jogou jogou muito bem lá o pessoal gostava dele lá então aí demorou um pouquinho assim pra poder pegar o ritmo né além disso contratou o Goiás contratou alguns jogadores que que são estrangeiros né o Keiko Villalva o Ignacio Rara o Quevedo alguns jogadores que eles ainda estão em adaptação aqui a um novo país a um novo futebol que é o futebol goiano e o futebol brasileiro então o time demorou um pouquinho pra engrenar e isso fez com que a pressão começasse a aumentar da torcida pediram durante um bom tempo a cabeça do Ney Franco principalmente por causa da eliminação considerada precoce na Copa Sul-Americana foi né o Goiás sempre que era o Sol de Avespa o Goiás sempre que era o Sol de Avespa e assim pela forma que foi perdeu lá e aqui então assim realmente o time titubeou mas nos últimos jogos havia até um pessimismo muito grande pra partida contra o Santo André porque Santo André era líder do Campeonato Paulista e tudo mais e o Goiás mal assim claudicando aqui no Campeonato Goiano e eliminado da Sul-Americana chegou e fez uma vitória boa contra o Santo André e depois ganhou do Vasco também na Copa do Brasil ou seja o time estava começando a melhorar o Sandro já com o ritmo de jogo Daniel Bessa também o time se encaixando aí teve a paralisação ou seja também temos que avaliar como que vai ser o retorno após essa paralisação se o time vai dar sequência ou não ao que estava fazendo e assim o Virata tem outro detalhe muito grave que era uma adaptação a jogar seu Michael porque o Goiás o ano passado foi dependente do Michael o Leo Senna também como você bem disse era um jogador que estava muito bem e que fazia muito a conexão Leo Senna e o Michael normalmente era o Leo Senna que encontrava o Michael no espaço o Michael era a grande estrela porque o jogador que decidia parecia fazer a jogada diferente mas acho que assim pensando na montagem do time nessa habilidade do time eu tinha dúvida se o Leo Senna até não era mais importante claro o Michael era importante na decisão mas no contexto geral do time o Leo Senna era um cara muito importante nesse time fazia o time andar um pouco e o Michael explodiu quando o Goiás explodiu também naquele segundo turno quando o Goiás pega ali consegue engatar terceira quarta marcha ali e se livra do rebaixamento e chega até a ameaçar entrar na briga pela Libertadores aquelas últimas vaguinhas sim quando abriu-se mais vagas para Libertadores o Goiás chegou a sonhar mas também acabou ficando fora acho que uma derrota para o Fortaleza foi crucial para o Goiás não conseguir a vaga então teve isso o Goiás precisou estar no processo de se acostumar a jogar sem o Michael e agora terá que se acostumar a jogar sem o Leo Senna que foi embora para o Atlético Mineiro ou seja os dois principais jogadores do Brasileirão do ano passado na minha visão estão fora além do Tadeu obviamente o Tadeu também é muito importante esse permanece mas o Leo Senna e o Michael estão em outros clubes um vai defender o Atlético Mineiro e o outro já está defendendo o Flamengo então o Goiás tem essa missão também de se mostrar um time competitivo sem essas peças o clube não pensa em fazer mais contratações por enquanto não fala-se disso dentro da Serrinha então tem esse detalhe o Vila Nova por último outro time que está na disputa o Vila Nova praticamente desfez boa parte do seu elenco que estava no Campeonato Goiano que não estava bem no Campeonato Goiano inclusive e aí vai está remontando o time contratou alguns jogadores que estavam no Jaraguá tem também a questão de um tempo maior já para o Bolívar colocar implantar sua filosofia de jogo porque ele tinha chegado ali na reta final do Campeonato Goiano na fina fase o ex-zagueiro isso é o ex-zagueiro colorado do Internacional o Bolívar é o treinador do Vila Nova estreou na Copa do Brasil contra a Ponte Preta o Vila acabou eliminado mas já mostrou uma melhora e assim estava mostrando aos poucos uma pequena melhora com o trabalho do Bolívar então assim tem isso também como que o Bolívar vai montar o time com as novas peças o Vila talvez seja a maior incógnita entre os três clubes goianos que estão no Campeonato Brasileiro vai depender muito dos jogadores que vão chegar e aí dos primeiros jogos para que a gente possa entender quem sabe nesse torneio amistoso nessa Copa amistosa poderemos já ver um pouquinho do trabalho do Bolívar e fazer um diagnóstico sem uma previsão mais precisa de como vai ser o Vila Nova na Série C do Brasileiro não vai ser fácil para o Vila mas temos que analisar depois que tivermos mais elementos por enquanto houve esse desmanche do elenco Bom, legal João a gente já deu aqui uma hora até porque está na hora de você entrar no expediente do jornal aqui a gente está gravando isso aqui na quarta-feira à tarde mas acho que deu para o torcedor de Goiás se situar um pouco a gente apresentar um pouco o cenário do futebol goiano não só do momento mas também um pouco o contexto geral que às vezes a gente nem sempre tem condição espaço sei lá de falar com mais carinho até de outras regiões como o futebol de Goiás então muito obrigado viu João Paulo pela atenção aqui pelo tempo e a gente vai se falando aí se pintar outra coisa eu vou voltar te mandar uma mensagem lá te encher o saco lá para dar uma ajuda aí vai ser um prazer é sempre bom falar do futebol goiano realmente existe um pouco essa carência do atenção maior da mídia nacional também é justificável também assim pela questão de apelo do tamanho das torcidas e tudo mais mas de vez em quando temos eventos como o Michael como o Wendell Lira como o Walter nós estamos sobrevivendo desses eventos não mas assim mesmo esses eventos eram bem constantes Alex Dias Araújo Dio Jimba Eric em certa maneira porque foi revelação Souza fartilheiro do brasileiro temos de vez em quando temos esses eventos assim mas é bem é maravilha maravilha quando surgiu lá no Goiás em 2009 não esse é recorrente né esse é recorrente por causa até ele conseguir chegar aos mil mil gols dele sempre teve ali na mídia mas assim é bem legal essa iniciativa de vocês né de dar essa atenção mais para os outros centros do futebol brasileiro e vez ou outra tem histórias legais aí que que é bom que todo mundo possa escutar né e já de imediato vou dizer que estarei aguardando novos centros né para ver como que é o futebol paraense o futebol catarinense o futebol paranaense vou estar sempre ligado no canal para poder prestigiar viu Bratã muito obrigado pelo convite beleza então então o pessoal que está vendo só aqui por esse vídeo no meu blog lá no ispn.com.br barra blogs barra o Biratã Leal tudo junto vai ter um trechinho desse vídeo lá no YouTube fica na íntegra né se você está vendo esse trecho que você está vendo no YouTube na íntegra mas tem um trechinho que você para aqui para o blog lá com um textinho e daí lá também vai ter todo o caminho para você achar o trabalho do João lá no futebol de Goiás tá bom tchau tchau gente tchau tchau